E um resumão sobre a pediatria. Então o que acontece na realidade pediátrica? Primeiro, a minoria dos casos são na pediatria e a gente sabe, não é porque a maioria dos casos não peguem a doença, não recebam o diagnóstico da doença, porque eles são assintomáticos. Essa é a diferença. Não é que a criança pegue menos a doença, ela simplesmente tem muito menos casos sintomáticos. A maioria é assintomático ou sintomas leves, então acaba também tendo menos diagnóstico. Dentre esses diagnósticos, pouquíssimos pacientes evoluem para óbito. Até esse momento, eles tinham esse registro de uma criança que tinha evoluído para óbito. Quanto à gravidade, assintomáticos, pacientes com sintomas leves e moderados representavam mais de 90%, uma média de 94% dos pacientes totais na pediatria. Lembrando que os lactentes aí tem uma exceção, normalmente tem um quadro um pouco mais severo. Quanto aos grupos de risco, na pediatria também tem grupos de risco, claro, os pacientes com doenças crônicas, os cardiopatas, os pneumopatas e os pacientes muito suprimidos. Normalmente os pacientes oncológicos, aí sim são considerados grupos de risco. Os sintomas, na maioria das vezes, são sintomas de infecção de via aérea superior, são sintomas de IVAs, com ou sem febre. Lembrando que 50% dos pacientes não tem febre no diagnóstico. E os sintomas gastrointestinais, que são mais presentes na pediatria quando comparado em adultos. Quanto à abordagem, a abordagem principal é o suporte e o isolamento. Não tem nenhuma medicação ainda que deva ser feita para as crianças que têm coronavírus. Quanto aos exames laboratoriais e exames de imagem, a maioria dos casos a gente tem linfopenia, aumento de transaminases. Os exames de raio-x, exames de tomografia, vão mostrar infiltrados intersticiais bilaterais e muitos pacientes, em alguns casos, desculpa, não são muitos, a maioria não tem, mas alguns casos vão evoluir com consolidações, com pneumonia. E quanto à amamentação, ela está mantida. Não temos transmissão, nem pelo leite materno, nem transmissão vertical. Portanto, a mãe deve continuar amamentando, mesmo que com suspeita de coronavírus.